Shampoo Satinic Hidratação Intensa Então olha só, esse shampoo e esse condicionador é muito bom pra quem tem o cabelo aí seco, muito seco, cabelos opaco, cabelos rebeldes, com frizz ele é excelente, olha só ele é recomendado para cabelos secos ou danificados cabelos rebeldes ou com frizz ele restaura a hidratação perdida já na primeira aplicação isso mesmo, já na primeira aplicação de uso você já vai ver a diferença deixa os fios seis vezes mais fortes isso mesmo, além de hidratar ele fortalece o fio capilar e ele controla e ainda previne os frizz então como usar ele é a mesma coisa que os outros é um, coloca o tamanho de uma moedinha de um real na palma da mão de shampoo e aplica no cabelo úmido e faz massagem do couro cabeludo e deixa agir para uns três minutinhos, quatro minutinhos depois enxágua e faz da mesma forma com o condicionador com a mesma quantidade, coloca no tamanho de uma moeda aí você passa de uma altura do cabelo para baixo como eu falei nos outros vídeos, é muito uma dica importante se a gente usar um pente ou uma escova na hora que você aplicar o condicionador, usar para passar no cabelo ele ajuda a fazer massagem no cabelo e ajuda a penetrar o condicionador no cabelo então fazendo com que age mais então olha aí, todos os cabelos, pode ser cabelo liso, cabelo ressecado cabelo com... pode ser cabelo liso, pode ser cabelo encaracolado cabelo seco ou cabelos normais quem tem o cabelo normal também, se quiser usar ele ele é uma ótima indicação porque ele deixa o fio sedoso, brilhoso ele hidrata, ele restaura o cabelo ele hidrata de dentro para fora então ele recupera o fio capilar então é excelente isso aqui também para fazer hidratação em casa com autorização